Ai meu Deus, lá e vem! Eu tenho que filmar, tenho que filmar, não posso perder essa! Os Incríveis! Olha isso, Brasil! Que tombo maranguape! Ai, adoro! Bicha, tu arrasa! Eita, querida! Quero ver a performance! Quero ver! Sim, cadê a performance? Eu quero ver as danças, vocês não vão dançar não? Vai amiga! Ah, querida! Adoro! Arrasa, arrasa, arrasa a major! Arrasa, arrasa, arrasa na major! Morra, trupeada na BR! Adoro esse babá! Olha, querida, a performance, meu bem! Menina que tudo maravilhosa! Ai, cadê o Felipe? Está aí ele! Felipe! Adoro! Se rasga, meu amor! Ai, que close! Ai, que tudo! Eu estou no chão da major agora! O quê, querida? Quem não gostou? Faça o P.O., meu amor! Porque olha, olha... E agora? Abra-se as catacubas do sucesso, babá, que chão! Bora! Bora, Brasil! É agora! É agora! Ai, meu derrubal da bandeira da mulher! Chega! Opa, mulher! Cadê o número? Opa, mulher! Chora nesses glitters, nesses glúteos! Chora nessa roupa, querida! É pra sangrar! É pra derreter! É pra descalar! Lá vem! Lá vem! Lá vem ele, Brasil! Tem a babá aqui em 2018! Felipe! Adoro! Arrasa! 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 Arrasa na major! Arrasa! Arrasa! Arrasa na major! Amo esse babado e essa confusão! Tem que respeitar, querida! Diretamente das catacubas do Egito! Lá vem o poder e os glúteos! Uuuuuh! Tem que respeitar, Brasil! Arrasa, babá, que chão! Tudo! Ai, que tudo, Brasil! Largou!